Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, a gente vai fazer a compra do mês hoje. Então eu vou levar vocês com a gente e eu vou mostrar tudo que a gente comprar pra vocês saberem o que a gente comprou. Vou mostrar também os valores. Então continue assistindo. A gente vai lá no Açaí Atacadista. Vamos ver meu esposo. Hoje é domingo, dia 17 do 4 e é torno de 7 e pouco da manhã. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Então continue assistindo esse vídeo. Eu já peço que você se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e deixa o seu comentário também. Então vamos de vídeo, pessoal! Tchau, tchau. Eu e minha esposa chegamos aqui no Açaí, tá manobrando aqui o carro e não quer aparecer. Dá um oi, amor, com o vídeo. Oi. Dá um oi, amor, com o vlog. Oi. Gente, aqui os sucos integrais da Aurora, ó, tá R$13,95. Aí tem também o de uva verde, R$13,90. Aí aqui tem esses aqui, ó, natural, de laranja, que tá R$12,20, um litro e meio e R$10,95, dois litros. Tem esses aqui, ó, também. Esse aqui, ó, do Vale, que eu gosto também, um litro e meio. Tá sem preço, o Del Vale. Gente, vocês já tomaram essa fanta aqui de Tucci? Frutti, será que é boa? Comenta aqui pra mim. Fanta uva, eu gosto bastante, ó. Pepsi. Aqui, ó, tem bastante chocolate também, ó. Tem uma fileira aqui com outros itens também. Vendeu bastante, ó. É que tá um pouco bagunçado aqui as marcas e os preços. Tá vendo? Ó, esse top aqui, um quilo, meia marco, ó. Tá R$21,85. Eu tenho esses aqui. Esse aqui é muito bom, já comprei ele, é muito bom mesmo. E aí Música 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 Pessoal, a gente está vindo aqui no Suns Club, a gente vai comprar alguns itens só, só para cumprimentar a nossa compra e eu mostro um pouquinho para vocês, tá bom? Música Gente, a gente se apaixonou por essa geladeira aqui, ó, da LG, só que ela não tem valor, muito linda Música Olhem só de longe Gente, olha só, essa TV aqui de 75 polegadas, da LG também, tá 6 mil reais, eu achei o preço bom pelo tamanho dela, pela qualidade, pena que para a gente fica, é muito grande lá para a sala, olha só que linda Música 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 Aqui ali também, ó. Meu marido gostou muito desse modelo aqui, ó. Desse e desse aqui. Também tá em promoção, tá vendo? O valor que era e o valor que tá agora. Essa aqui também tá em promoção. Também são inverteiros. Aqui, ó. Olha só essa aqui, linda. Branca. Bonita essa. Gente, aqui é um achadinho do Suns Club, ó. Essa luminária aqui, ó. É novidade que eu nunca vi. E o valor dela tá R$ 430. E é linda. E a gente gostou muito também. Desse globo. Olha só que coisa mais linda. E ele acende. É como se fosse uma luminária também. Olha só que lindo. Gente, aqui no Suns Club tem esse Downy aqui, ó. Que ele é novo. Ele é 3 litros. E ele tá por R$ 36,53. Esse aqui é novo. Desse eu não conhecia. Aí tem desse aqui também. Também tá R$ 36,53. Esse Comfort aqui, ó. R$ 25,99. E a próxima compra, quando eu for vir, eu vou comprar esse daqui, ó. Que eu quero testar pra lavanderia, tá vendo? Tá R$ 31,83. Só não vou levar hoje a maciante, porque a gente tem bastante em casa. Aí tem assim, ó. Que é R$ 29,00. Esse aqui eu tenho lá em casa. Aqui o brilhante líquido de 5 litros, tá R$ 42,47. E o da Membesmark tá R$ 29,98. Que é o que eu tenho lá em casa. É muito bom também. Só que hoje eu tô levando o Omo. Mesmo tradicional. Aí tem o Ariel aqui. Que tá R$ 56,98. Só que ele é de 3 litros, não é de 5. Também o Ariel é muito bom. Gente, aqui tem bastante itens pra área externa também. São os clubes. E umas coisas muito lindas. Eu acho lindo, ó. Olhem só. Os preços são bem variados. Eu acho lindo esse jogo aqui, gente. Olha só. Olha só. Olha só que coisa mais linda. Ó. Não pensou? Deixa eu dar a volta aqui. Olhem só. Que lindo. Ó o valor. E ó o valor desse jogo de mesa. Aí tem esse aqui, ó. Nesse bangalô aqui, ó. Coisa mais linda. Tá vendo? Aí ele tá nessa tenda aqui, ó. Tipo um bangalôzinho. E tem esse outro aqui que eu não tinha visto. Acho que é novidade. Que é também muito bonito. Bom, vou mostrar aqui primeiro o que a gente comprou lá no Suns Club. Como foi poucos itens. Então, vou mostrar logo pra vocês. E esses itens precisam estar no congelador. A gente comprou essa batata aqui. Dessa marca, né? Que é uma marca muito boa. A gente gosta. E aqui tem dois quilos de batata palito. Ela é uma batata pré-cozida, né? Acho que vocês já costumam comprar e já devem conhecer. Tava, se eu não me engano, vinte e dois reais esse pacote aqui. Aí eu tenho da mesma marca esses milhos aqui. São batatas também, mas em forma de rostinho, né? Aí essas batatas aqui são bem gostosas. Aqui tem um quilo, né? E se eu não me engano, tava dezesseis reais esse pacote aqui. Então, achei que compensou. Bem gostoso. Eu recomendo. Aqui também compramos anéis de cebola empanado. Aqui tem um quilo dessa marca também. Aqui também ela é como se fosse uma fabricante ou da mesma empresa, do mesmo grupo dessa daqui. E ela é bem gostosa. Eu e minha esposa já compramos algumas vezes e a gente gostou. Ela fica bem sequinha, bem gostosa. Já tentei fazer batatas assim, né? De cebola in natura. Só que eu achei que não ficou tão parecido como essas que já vem pronta. Então, eu prefiro dessas que já vem assim. Aqui temos também esse homo líquido, né? Que tem cinco litros. Acredito que só no Suns Club deve vender essa embalagem. Eu não vi ainda em outros lugares pra vender. Só de três litros. Esse é um potão bem grandão. A gente sempre vira e mexe tá comprando desse. Gostamos demais. E lá no Suns Club é o melhor preço pra poder comprar sabão líquido do homo. Então, eu super recomendo. Sabão líquido, amaciante, papel higiênico. Alguns itens a gente só compra lá. A gente às vezes compra as coisas maiores no açaí ou perto da nossa casa. Mas esses itens que rendem mais. Esses itens que a gente não compra com tanta frequência e precisa de embalagens maiores. E com o melhor preço, com certeza, lá no Suns Club. Então, a gente sempre vai lá pra comprar. Aqui, a gente comprou esse pacotão aqui de papel higiênico. Aqui tem 40 rolos. E 30 metros por rolo, né? É dessa marca aqui, Mili. E ela é folha dupla. Tava muito bom o preço lá. Então, por isso que a gente comprou. O valor total que a gente comprou vai estar passando aí pra vocês desses itens. Tá bom? Agora eu vou colocar aqui os produtos que a gente comprou lá do açaí. Coloquei aqui os produtos da açaí. Ainda faltam alguns itens pra mostrar pra vocês. Aí aqui a gente comprou dois pães. Aqui esse é o pão tradicional, né? Pão de forma. E esse aqui é o pão de forma integral. Meu marido prefere integral e eu prefiro tradicional. Deu uma enjoadinha de coisas integrais. Aí a gente comprou dessa marca que a gente também gosta. Tava um preço bom lá. Aqui temos três cafés da Pilão. A gente só gosta da Pilão. Felizmente tá muito caro o café, né? Infelizmente. Três pacotinhos. Cada um tem 500 gramas. Aqui temos uma farinha de trigo da Dona Benta. Eu acho que deu uma furadinha que tá saindo aqui um pozinho. Acho que rasgou a embalagem. Aqui temos dois feijões carioca do caldo nobre. Que vocês sabem que a gente vira e mexe e compra caldo nobre. Que a gente gosta. Aqui atrás temos macarrão parafuso da marca Adria. Aqui tem um feijão preto também do caldo nobre. Aqui atrás temos papel toalha dessa marca Yuri aqui. Então temos dois pacotes. Aqui atrás dois leites Ninho integral também. Aqui um azeite. Esse aqui é o extra virgem da Andorinha. Tem 500 ml esse. A gente ia comprar lá no Sans Club. Mas outro mês, outro dia. A gente vai lá e compra daqueles grandão de... Tem uns bem grande lá. E são importados. E são umas litragem bem maior. Mas futuramente a gente pega. A gente não quis comprar muita coisa lá hoje não. Aí aqui temos seis molhos de tomate da Fugini. 300 gramas cada um. Aí comprando seis saia no valor de atacado, né? Aqui leite da Jussara integral. Temos cinco. Aqui um Adês tradicional também. Sabor original. Aqui compramos manga. Temos cinco mangas aqui. Deu 10 reais, se eu não me engano. 10,63. Cinco mangas. Mas elas são um tamanho bem grande. E é manga Palmer. Eu amo manga Palmer. Acho a melhor manga que existe. Bem docinha. Aqui atrás temos um fardo de açúcar da União. Temos três óleos da Lisa. Óleo também tá bem absurdamente caro. Acredito que foi nove reais. Alguma coisa assim. Aqui temos um... Aqui temos um creme de ricota da Ipanema. A gente sempre compra ele do menorzinho. A gente achou esse aqui, ó. De 400 gramas. A gente gosta demais de creme de ricota. Aí aqui temos suco tangue. É uma caixinha, né? Uma caixinha de tangue. Aqui vem 15 envelopinhos. Temos duas cartelinhas de bebida láctea de morango da LG. Agora eu vou guardar esse montezinho aqui. E coloco as demais coisas que a gente comprou por lá. Gente, no final do vídeo eu vou deixar passando aí o valor total de todos os lugares que a gente comprou. Então, o valor da compra do mês total. Vou incluir o açaí, incluir o Sans Club. E algumas coisas também que a gente compra aqui no mercado próximo à nossa casa. Então, são três lugares, mas com valor só, tá bom? Eu vou passar o total pra vocês. Pra vocês poderem ver. Coloquei aqui o restante das coisas que faltava aqui do açaí. Aí aqui a gente tem esse gilete aqui. Pastor Barba. Com fotigel. Ele vem com três camadinhas de gel. Aí são quatro aqui, ó. Leve quatro, pague três. Aqui, Rexona de Rolon Invisible. Pra roupas pretas e brancas. Aqui tem três. Aqui quatro Colgate. Tradicional mesmo. 90 gramas, cada uma caixinha. Aqui eu tenho duas latinhas de estardinha. Aí essa aqui é com molho de tomate. E essa aqui é somente com óleo. Aqui temos sucos da Tang também, variados. Aqui, se eu não me engano, tem dez. Então, variados. Fora a caixinha de laranja, né? Aqui temos três caixinhas de leite condensado da Italac. Aqui, dois queijos parmesão ralado. Dois pacotinhos da Ipanema. 50 gramas cada um. Aqui temos um pack de filtro de papel, número 103, da Melita. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis caixinhas com 30 unidades cada. Aqui, chá. Então, tem o de hortelã, de camomila e capim-cidreira. Cada caixinha dessa vem dez chachês. Aqui temos sabonetes da Nivea. Então, tem sete, né? Flor de cerejeira. Lavandas e óleos. E de orquídea. Aqui temos gelatinas. São seis caixinhas de gelatina, duas de limão, o restante de morango. Aqui temos creme de leite da Piracanjuba. Três caixinhas. Aqui atrás temos um pack de refrigerante da Guaraná Antártica. Tava vinte e alguma coisa. Aqui temos esse queijo, né? Aqui temos esse queijo mussarela. R$41,96. Aqui tem 958 gramas. Um tantinho, ó. Assim, não é muito. Aqui uma Bessel, né? Que nem vocês viram, original. Que a gente gosta bastante. Ômega 6. Aqui, três temperinhos da Sazon. Pra salada. Então, na compra de três, tava saindo no preço de atacado. No supermercado, perto da minha casa, não tem mais de saladas da Sazon. Então, a gente já aproveitou e comprou lá mesmo. E perto, no mercadinho, perto da minha casa, tá quatro e pouco. Alguma coisa assim. Então, tá um valor bem mais alto. E aqui, ovo de cordorna, né? Uma bandejinha. Essas foram as compras lá do açaí. Agora, eu vou colocar as compras que a gente comprou aqui do lado da nossa casa, no supermercado. E o que a gente comprou aqui, no supermercado, pra nossa casa, foi esse achocolatado aqui da Etalaki. Aqui, quatro desse daqui, que é iogurte integral. Esses são de ameixa. E a gente comprou também mais dois de cenoura com mel. Então, no total mesmo, foram seis. Só que dois a gente já consumiu. E a gente também comprou seis biscoitos desse daqui, passatempo. Aí, tem esse daqui todo de chocolate. E também tem desse aqui, diferente do tradicional, né? Aí, a gente comprou seis passatempo, né? E compramos o arroz também. Compramos três pacotes de cinco quilos cada, dessa marca Haros, que a gente gosta também. E tava um preço muito melhor do que em todos os outros lugares. Então, a gente gosta de consumir esse tipo de arroz também. Esse é o tipo 1. E eu gosto dele, fica bem soltinho, bem gostoso desse arroz também. A parte, gente. A gente comprou isso aqui. Não foi no mercado. A gente pediu pra trazer. Eu vou colocar até o valor dele à parte, porque ele não vai se encaixar na compra do mês, né? Mas não deixa de ser produto que a gente consome. Aqui é a mistura pra pão de queijo. Já tem uma receita, eu utilizando ele aqui no canal. Então, a gente pediu pra trazer três pacotes, porque aqui na nossa região a gente não encontra fácil, né? Pra comprar. Então, cada pacote desse tem um quilo. E ele rende 70 pães de queijo. Então, a gente pediu pra trazer três. Eu preciso procurar na internet pra ver se eu acho. Se eu achar, vou deixar linkado aqui pra vocês. Se você tiver curiosidade ou quiser fazer, olha a receita. Eu vou deixar o link da receita também pra vocês. Aí vocês fazem. E até podem comprar essa mistura aqui, que é excelente. Muito boa. Tá? Aí eu vou deixar a parte pra vocês. O valor que a gente pagou desses pacotinhos aqui. Itens que eu não mostrei nesse vídeo são, geralmente, produtos que a gente já tem em casa. Farinha de rosca, vinagre, leite em pó, farinha de mandioca. A gente tem também já. Miojo, né? Macarrão instantâneo que a gente às vezes gosta de consumir. Já temos também milho, essas coisas. Então, não precisam comprar. Mistura também. A gente já tem. E a gente compra semanalmente mesmo. Um açougue no mercado. Então, por isso que vocês não estão vendo aqui. Detergente, produto de limpeza. A gente já tá bem estocado aqui em casa. Só precisava mesmo de sabão líquido pra lavar roupa. Amaciante também a gente já tem. Todos esses produtinhos a gente já tem em casa. Graças a Deus, mais um mês, né? A gente conseguiu realizar nossas comprinhas. Graças a Deus, deu tudo certo. E que Deus abençoe cada família, cada lar também. Que vocês também possam ter os alimentos pra vocês nas suas casas, tá bom? Então, vai tá passando aí o valor total pra vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou encerrar ele por aqui. Então, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo também. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.